Olha agora o piqueiro de gente presa aqui, viu? É gente, meu amigo, 11 presos, tudo porque tráfico de drogas e associação criminosa. Isso foi lá no litoral piauense, em Luiz Correia, ô terra boa, o mar maravilhoso. Mas vou lhe dizer, lá tem bandido igual o fiote de bananeira, viu? A polícia apreendeu quatro armas de fogo e muita droga lá na Parnaíba, não, no litoral, né? Porque a gente sempre pensa em Parnaíba sendo o litoral. Parnaíba é litoral, mas Luiz Correia é onde tem praia, não é não, Sérgio Alonso? A ação foi realizada pela delegacia de Luiz Correia e o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, DENARC. Em um inquérito policial que investiga uma facção criminosa de origem do Ceará, com atuação no Piauí por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. A Polícia Civil do Piauí deflagrou uma operação em Luiz Correia, no litoral piauiense. O objetivo foi o combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. A gente deflagramos aqui na cidade de Luiz Correia uma operação em apoio à delegacia de Luiz Correia. Foram 11 mandados de prisão cumpridos, 7 mandados de busca, tráfico de drogas, organização criminosa. Essa operação é resultante de um inquérito policial que investiga a organização criminosa, o tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo, de uma célula da facção criminosa GDE, de origem do Ceará, com atuação no litoral do Piauí. Durante os cumprimentos dos mandados, foram apreendidas 4 armas de fogo, munições e drogas. As pessoas presas foram autuadas por tráfico de drogas e associação criminosa.